Eu quero neste canto expressar minha gratidão Ao meu Deus do céu por esta revelação Que o cã em que nasceu não é filho de Adão Glória a Deus e aleluia por esta revelação Que o cã em que nasceu não é filho de Adão Glória a Deus e aleluia por esta revelação Que Enoque é um tipo da noiva de Jesus Que sem morrer foi para o céu de luz E Noé é um tipo da grande tribulação Glória a Deus e aleluia por esta revelação E Noé é um tipo da grande tribulação Glória a Deus e aleluia por esta revelação Que Abraão e Sar havia envelhecido Mas ainda esperavam por um filho prometido Mas que ficaram jovem por uma transformação Glória a Deus e aleluia por esta revelação Mas que ficaram jovem por uma transformação Glória a Deus e aleluia por esta revelação Que os dias de Sodoma e Gomuva já estão Com os dias de Sodoma e Gomuva já estão Com os dias de Noé aqui nesta geração E tudo isso é o tempo da restauração Glória a Deus e aleluia por esta revelação E tudo isso é o tempo da restauração Glória a Deus e aleluia por esta revelação Eu quero neste canto expressar minha gratidão Ao meu Deus e aleluia por esta revelação Que o cãe que nasceu não é filho de Adão Glória a Deus e aleluia por esta revelação Glória a Deus e aleluia por esta revelação Que o cãe que nasceu não é filho de Adão Glória a Deus e aleluia por esta revelação Que Enoque é um tipo da noiva de Jesus Que sem morrer foi para o céu de luz E Noé é um tipo da grande tribulação Glória a Deus e aleluia por esta revelação E Noé é um tipo da grande tribulação Glória a Deus e aleluia por esta revelação Que Abraão e Sara haviam envelhecido Mas ainda esperava por um filho prometido Mas que ficaram jovem por uma transformação Glória a Deus e aleluia por esta revelação Mas que ficaram jovem por uma transformação Glória a Deus e aleluia por esta revelação Que o dia de Sodoma e Gomorra já estão Com o dia de Noé aqui nesta geração E tudo isso é o tempo da restauração Glória a Deus e aleluia por esta revelação E tudo isso é o tempo da restauração Glória a Deus e aleluia por esta revelação E tudo isso é o tempo da restauração Glória a Deus e aleluia por esta revelação Glória a Deus e aleluia por esta revelação Glória a Deus e aleluia por esta revelação Que o cã em que nasceu não é filho de Adão Glória a Deus e aleluia por esta revelação Que o cã em que nasceu não é filho de Adão Glória a Deus e aleluia por esta revelação Glória a Deus e aleluia por esta revelação Que é noque é um tipo da noiva de Jesus Que sem morrer foi para o céu de luz E Noé é um tipo da grande tribulação Glória a Deus e aleluia por esta revelação E Noé é um tipo da grande tribulação Glória a Deus e aleluia por esta revelação Que Abraão e Sar haviam envelhecido Mas ainda esperavam por um filho prometido Mas que ficaram jovens por uma transformação Glória a Deus e aleluia por esta revelação Mas que ficaram jovens por uma transformação Glória a Deus e aleluia por esta revelação Que os dias de Sodoma e Gomuva já estão Com os dias de Noé aqui nesta geração E tudo isso é o tempo da restauração